vamos então para uma sequência de estudos da palavra de Deus primeiro tesalonicenses 3 13 diz assim para confirmar os vossos corações para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda do nosso senhor Jesus Cristo com todos os seus santos aqui fala de irrepreensível em santidade diante de nosso Deus na vinda do nosso senhor é o que é irrepreensível é que não tem que se repreender o que é santidade santidade que a bíblia exige que nós sejamos santos santidade significa separado para Deus separado para o serviço de Deus separado do mundo então santidade significa que o cristão deve viver separado do modo de vida das pessoas do mundo a santidade ela deve atingir três pontos de nossa vida o corpo a alma e o espírito tem que ter santidade do corpo se vestindo adequadamente se comportando de maneira que seja conveniente sem moralidade sem bebedice é santidade do da alma o que é a santidade da mente do pensamento procurar deixar na mente só bons pensamentos pensamento de ódio não deve você não deve cultivar pensamento de tristeza porque a bíblia diz que o fruto do espírito é alegria então a tristeza não é coisa de Deus quando vier pensamentos triste depressivo você tem que expulsar ele da sua mente entendeu então a santidade na maneira de pensar e no espírito santidade no espírito é Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na sua vida orando o tempo todo pensando na palavra de Deus o tempo todo se não ler como é que vai meditar por isso que eu sempre falo tem que alimentar o seu espírito quando você vai ler na bíblia aí depois você vai fazer outras coisas você fica pensando meditando interpretando tá entendendo então a santidade santidade é isso é separado para Deus e a bíblia diz que sejamos irrepreensíveis em santidade se separar das coisas do mundo as baladas noturnas só tem coisa que não presta e tantas coisas do mundo moderno né então